A Guiné-Bissau é um país com ambiguidades políticas, fragilidades económicas e à procura de projetos educativos que ofereçam horizontes mais claros às novas gerações. Uma preocupação particularmente presente nos projetos da Igreja Católica no território, que são um ponto de partida para a conversa com o convidado do programa Eclésia de hoje, Dom Pedro Zilli, Bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau. Dom Pedro Zilli, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa e por partilhar aqui connosco o ambiente que se vive e as preocupações que a Igreja Católica vive na Guiné-Bissau. Um país que é incapaz de garantir serviços e infraestruturas mínimas como luz, água, saúde, educação. Que país é este? Pois é, é um prazer estar aqui, nesse programa, encontrar os amigos. Eu estou na Guiné há 30 anos, cheguei lá em 85, esse ano são 30, e vi várias coisas. Já viu muita coisa, não é? Muitas. Nesses anos. E uma delas é mesmo essa fragilidade no oferecer serviços, água, luz, transporte, hospitais. Isso é difícil, porque o povo guinense tem sofrido muito, sobretudo nesses últimos dias aí, nesses últimos tempos, com malária, paludismo. E as pessoas, sem muitas defesas, então, são presas fáceis dessas doenças. É nesse país que nós vamos lutando, vamos tentando encontrar algumas perspectivas. E são para respostas imediatas ou preocupação, nomeadamente da Igreja Católica, é para transformar a sociedade, transformar as pessoas, por exemplo, através da aposta na educação? A educação tem sido um ponto fundamental na nossa ação. A educação também é saúde. E quando me perguntam o que é que vocês fazem lá, como ocupam o tempo, eu digo três coisas fundamentais. Uma delas, e a primeira, é a evangelização, o anúncio do Evangelho. Quando as pessoas se encontram com Cristo, a vida transforma. A educação e a saúde, esses três pontos ocupam o nosso dia a dia, o nosso ser missionários. Poderíamos, enfim, pelo menos numa primeira opinião, dizer o que é que a saúde e a educação têm a ver com a evangelização, não é? Porque a evangelização, ela verdadeiramente deveria transformar os corações, transformar uma sociedade. Digo deveria, porque nem sempre as pessoas são suficientemente abertas ao anúncio do Evangelho. Mas o amor, e eu escolhi como tema episcopal, o amor jamais passará, com a primeira carta aos Coríntios 13, 8, o hino à caridade. E o amor passa exatamente pelo anúncio do Evangelho, pela saúde, e é tão bom ver quando as pessoas recuperam a saúde. Temos, sobretudo em Bissau, estruturas muito boas de saúde da Igreja Católica e a educação. Então, vê lá naquele último bairro que as crianças vão à escola. E com uma escolinha digna, digo digna porque muitas não são muito lá, de qualquer modo. E uma escola feita de uma casa melhor, com o chão com cimento, pelo menos, isso é muito bom. E que parcerias a Igreja Católica vai fazendo para conseguir essa educação? desenvolver esses projetos educativos? Mas nós temos na Guiné-Bissau a presença dos benfeitores. Há muitos amigos, sobretudo da Itália, que nos ajudam. São amigos das paróquias, das dioceses, os bispos, os senhores padres de Portugal. Temos muitas ajudas, pessoas, amigas, do Brasil também. Agora estamos ainda bem no início, mas já temos coisas muito boas de pessoas que nos ajudam na construção de escolas, nos ajudam com bolsa de estudos para os nossos alunos. E depois tem muitos organismos também. Organizações não-governamentais também que estão no terreno. Organizações não-governamentais e organismos que nos ajudam, nos apoiam. E nós procuramos merecer sempre mais esta confiança. E por certo que no terreno essa confiança vai se confirmando. Por exemplo, uma organização que em Portugal coopera e ajuda na educação na Guiné-Bissau é a Fundação Fé e Cooperação, a FEC. Que trabalho ela desenvolve e que relevância tem o trabalho da FEC para a concretização da educação para todos, numa educação inclusiva na Guiné-Bissau? Eu dizia que estou na Guiné desde 1985, 99, 2000 eu estava no Brasil, na formação dos seminaristas do meu instituto. E quando eu voltei em 2001 já, bispo, encontrei a FEC. Encontrei o pessoal da FEC, que na altura eram muito menos, eram todos portugueses, ou diríamos todas portuguesas. Eram mais raparigas que rapazes. Agora a FEC desenvolveu muito, com o pessoal local. Há vários guinenses que colaboram com a FEC, que colaboram conosco através da FEC. Isso para mim já é um ponto muito importante, que é aquilo de formar as pessoas locais. Esse é bom país, deve ser levado à frente por ele mesmo. Então são pessoas que estão a ser preparadas pela FEC e nós também damos uma colaboração. A FEC, desde o início, quando eu cheguei lá, voltei em 2001, na formação dos professores. E a primeira pergunta que fiz, eu não conhecia muito bem o trabalho da FEC, mas vocês dão aulas? Não, não damos. Nós procuramos formar os professores para que deem aulas um pouco melhores, melhores. Tornar, de facto, o país que se transforme por ele mesmo, é essa a metodologia. Essa é a ideia, a metodologia. Acredito que isso está em curso no âmbito da educação. Noutros âmbitos, nomeadamente, aquelas ajudas primárias que é preciso fazer chegar às populações, acontecem também essas ajudas graças à cooperação internacional? Sim, porque há muitas ajudas. Sempre é preciso canalizá-las bem, ter capacidade de fazer com que elas cheguem lá onde elas devem chegar. Porque tem os amigos cá que querem ajudar, não é? Como dizia há pouco. Há muitos amigos que querem ajudar e nós temos que ter no local capacidade de respostas. Porque daí os projetos são uma coisa muito boa e há projetos grandes também, de amigos e de organismos. Mas depois é preciso saber aplicá-los bem e a quem são dirigidos. Então nós temos que melhorar sempre a nossa capacidade de respostas nas várias colaborações que vão aparecendo. Tem algumas instituições da igreja, nomeadamente, que canalizam essas ajudas? Bom, aí a Caritas, por exemplo, a Caritas tem feito um bom trabalho. A Caritas Guiné-Bissau e as Caritas locais têm feito um bom trabalho. Mesmo no âmbito da educação, temos as comissões de educação e ensino que fazem esse trabalho muito bom no terreno, de fazer com que as coisas que chegam, cheguem bem. Falemos do ambiente político que se vive na Guiné-Bissau. Aqui em Portugal, vários jornais foram dando destaque não só às comemorações da independência, já há mais de 40 anos que aconteceu, não é? Mas sobretudo a estes golpes e contragolpes que vão acontecendo na política guineense. Havia mesmo, enfim, um título que dizia que a política na Guiné-Bissau era feita a tiro. Como é que acompanha estes acontecimentos? Qual é a sua opinião sobre tudo isso que vai acontecendo? O último fato, esse de agosto, revelou, alguém dizia, fazendo um bom comentário, me parece, duas coisas, uma é que o país perdeu tempo durante dois meses até acertar a tudo aquilo e a toda a discussão que houve. Esse é o fato em si negativo, podíamos estar mais à frente. E o positivo disso tudo é que foi feito através da discussão política, não foi feito a tiros, foi feito tudo conforme a legalidade, a constitucionalidade. E a questão era mesmo saber, de facto, onde é que estava a constitucionalidade na formação do novo governo. Eram essas as dúvidas que iam existindo entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? Pois é, e o que não houve, não houve tiros. Isso, isso é muito bom, isso revela um caminho que está a ser feito, acho, de maturidade política. Então, para mim, o que eu senti dentro, que apesar de tudo, talvez aquilo tudo não fosse preciso, e a população guinense está a se perguntar se era preciso aquilo, se era necessário aquilo tudo, mas, apesar de tudo, houve uma passagem com mais, com tranquilidade. Isso é bom, revela que estamos a crescer politicamente e já certas coisas dão para serem tratadas lá nas devidas sedes. Este novo governo, que foi formado em outubro, tem condições para governar a instabilidade? Eu acho que sim, e pelo menos espero que sim. As pessoas que estavam no anterior governo são mais ou menos aquelas, então, acho que sim, e vai ter que governar. Não há desconfianças ainda em algumas pessoas, ou por pertencerem a este partido ou àquele, que pode pôr em causa a estabilidade do governo? É difícil dizer isso, agora, dizer sim... Essa foi uma dificuldade na formação do governo, não é? Dizer sim ou não, é preciso esperar como as coisas vão se desenvolvendo, mas dentro de mim, eu noto na Guiné uma boa dose de tranquilidade, assim, então, o meu parecer, apesar de tudo, eu dizia antes, é positivo. E esperemos também que sim, que de facto aconteça essa estabilidade governativa para que haja estabilidade em todo o país, que tem também fragilidades económicas. Castanha de Caju e o que mais? Castanha de Caju, há pouco tempo, era questão da madeira, e as matas da Guiné-Bissau andam defraudadas. Alguém escreveu que o deserto continua a descer. Isso é muito ruim, é muito mal para o país. Por uma exploração de recursos naturais de forma corrupta. É isso. E a agricultura, os jovens quase já não estão muito lá na agricultura, estão em Bissau, e nesse dia saiu um artigo aí que li, como pude, porque estava no endereço e-mail, nem sempre tive acesso, mas fala da juventude um pouco sem perspectivas. Todas em Bissau. Então é impressionante ver o número de jovens em Bissau, mas não só jovens. Bissau está inchado. Isso é um grande problema para a situação econômica do país. Ser jovem, ser rapaz ou rapariga é diferente na Guiné-Bissau, como diz também este artigo. Que não é só ter 18 anos, há 35. Esse artigo que li, como dizer, li um pouco mal, mas gostei muito. Sim, sim. Mostra também esse artigo, de uma jornalista do público, que há muitos jovens à procura de se lançarem em projetos. Portanto, não estão passivos a assistir aos acontecimentos na Guiné-Bissau. Sente isso também no contacto com a juventude? A juventude tem muitos sonhos e é próprio dos jovens nesse sonhar. Eu vejo iniciativas boas por parte da juventude e isso que diz o artigo é mesmo assim. O problema é como encontrar modos para concretizar tudo isso. Mas jovens, eles são generosos, eles esperam muito mais do que isso. E acho que querem coisas diferentes daquilo que os adultos andamos fazendo aí. Como diz o título desse artigo, o remédio tem de ter. O remédio tem de ter. Tem que ter. Esperemos, esperemos, de facto que sim. No caso, especificamente na Igreja Católica, que dinamismo nos tem a Igreja no país? Falou nas preocupações sociais, nomeadamente em torno da saúde e da educação, depois a evangelização, ou primeiro a evangelização, não é? Acontece-se em torno de duas dioceses? Isto para informarmos os nossos telespectadores. É a mesma, são as mesmas escolhas. Quando eu digo a evangelização, coloco o primeiro, porque é o maior dom. Em positivo, é o maior dom que podemos oferecer às pessoas. Em negativo, até porque se não fizermos, muitos outros não fazem. Então colocamos isso como uma grande prioridade. chegamos em algum bairro onde não há nenhum cristão, não há nenhuma pequena comunidade inicial. Bissau, há muitos cristãos, porque os jovens exatamente vêm do interior do país, mas lá no interior é mesmo ambiente de primeiro anúncio. Acontece com a ajuda de catequistas? Há muitos catequistas, há bons catequistas locais que vão, e isso é facilitados até pela língua. Na Guiné, o português é uma excelente coisa, e quem chega com o português chega já com um bom caminho andado, mas é só um bom caminho. Depois precisa o crioulo, e precisaria também aprender as línguas locais, daí há muitas, balantas, mandiacos, felupes, mancanhas e tudo isso. Então, isso aí. Os catequistas que conhecem a própria língua nos ajudam bastante. Claro que depois não é suficiente conhecer a língua, conhecer a cultura, tem que conhecer também o outro termo, que é, enfim, o Evangelho, o caminho da Igreja, mas fazer um bom serviço. Enfim, há alguns tempos gostava de falar com o Sr. Dom Pedro Zilli, Bispo de Bafatá, nomeadamente sobre esta visita do Papa à África. Que contributo vai deixar ao continente, na sua opinião? O Papa, ele é muito querido por aí afora, e na África também. Eu acho que ele vai trazer uma mensagem de profunda esperança para o nosso continente. Eu gosto dessa palavra. E eu escrevi uma carta pastoral, A Esperança Não Engana, Romano 5, 5. falando exatamente de esperança. E ele vai trazer, eu espero, essa mensagem de esperança para o povo africano. Ele nos lembra dos pobres, nos recorda o amor que devemos ter aos pobres. Em África, infelizmente, há a pobreza, há muitos pobres. Então, o Papa Francisco, imitando a Cristo, vem contra o seu povo, o povo feito de muitas pessoas pobres, mas com muita garra, com muita vontade de ir à frente. De transformar, por certo. Perguntava-lhe também sobre o sínodo da família, como foi sendo acompanhado, nomeadamente na sua diocese, em Bafatá, na Guiné, e que repercussões teve. Nós preparamos-nos para o sínodo, eu digo lá, de três modos. Um foi mesmo respondendo às perguntas que foram feitas. E procuramos envolver o máximo possível as comunidades nas respostas. Uma era bem difícil, mas aquilo que pudemos, fizemos. Estavam relacionadas com as circunstâncias da sociedade africana, ou guineense, no caso? Umas, até, para as comunidades, enviamos aquelas que eram mais próximas à realidade. E aquelas mais difíceis, demos lá a uns mais especialistas. Isso é uma coisa. Outra foi que nós também participamos através do nosso representante, que é o arcebispo de Dakar e presidente da nossa Conferência Episcopal. E a outra oração. Tinha aquela oração do Papa Francisco para o sínodo. Então, fazíamos todos os dias nas comunidades. Esses três pontos. As respostas. O nosso representante, que participou do sínodo, e vai nos dizer na semana próxima, na Conferência Episcopal, como ele viveu o sínodo e a oração. Então, participamos. E temos muita esperança que esse sínodo traga verdadeiramente uma renovação para as nossas famílias. Que acredito que tenham, enfim, uma especificidade própria no contexto da sociedade guineense. A família Igreja, na África, se define Igreja Família de Deus. Então, se dá muita importância a esse termo família. como Igreja, e também as famílias, em sentido, senso lato, alargado, mas família. Senão Pedro Zilli, como acompanhou os acontecimentos em Paris, os atentados em Paris? Nós falávamos ainda há pouco do Papa Francisco. Ele disse uma coisa que acho que resume toda a situação. Porque as pessoas atribuem isso à religião. Ele disse, não, não é a religião. Porque a religião é humana. Isso que aconteceu não é humano. Isso que está acontecendo no mundo não é humano. Então, não tem a ver com a religião. Eu fiquei impressionado com essa resposta que ele deu e assumi com toda a sua profundidade. É muito triste isso que está a acontecer. E, no fim, quem sofre são aqueles que ainda não tem muito a ver. Ontem mesmo, o meu co-irmão do PIME sofreu um atentado no Bangladesh. Um padre do meu instituto, que é um médico, está lá servir aquele povo na moto e foi lá, deram-lhe um tiro, um atentado. E os meus escreveram dizendo que, mas nós vamos continuar, continuar pelo bem do povo. Então, quem sofre são as populações indefesas e as pessoas indefesas. Quem foi ao teatro, quem estava aí, não tinha nada a ver com aquilo. E, felizmente, que missionários continuam, a afirmar a esperança que há pouco o Dom Pedro falava. Os missionários eles continuam. Quando houve a guerra na Guiné-Bissau, em 98 e 99, os missionários continuaram. Um ou outro ficou doente. Houve lá um casal de uma igreja evangélica que disse nós somos últimos a correr da Guiné-Bissau. Eu disse, dos que correram, eu respondi, dos que correram, vocês foram os últimos, mas muitos outros ficaram. Isso sim. Sinais, de facto, de transformação também para um povo. Agradeço a Dom Pedro Zílio por ter estado neste programa a testemunhar esse trabalho desenvolvido na Guiné-Bissau e felicidades também para ele. Muito obrigado. Fico muito agradecido de estar aqui e de poder ter vivido esse momento tão bonito que vivemos aqui juntos. Para que possamos informar também aquilo que vai acontecendo. Muito obrigado por ter estado neste programa. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio pelas 22h45. Na Antena 1, votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri